Voltamos com novas informações do caso do youtuber Everson Zoi, o dono do canal que leva o mesmo nome, somando 12 milhões de inscritos que se viu em uma polêmica envolvendo uma relação extraconjugal, depois de ser exposto por sua ex-namorada Camila Prado, com quem se relacionava por um ano e cinco meses, por meio desses stories, depois de descobrir que o youtuber mantinha uma relação de namoro com outra menina. Uma vez eu fui trabalhar na praia, fiquei três dias lá pra trabalhar, fazer um casamento, e ele aproveitou esses três dias e ficou na casa dela. Após dias ausentes de suas redes sociais e dizer por meio desses stories no YouTube que iria deletar seu canal Cansar da Fama, Everson Zoi desistiu e voltou nesse último domingo, dia 31 de maio, com esse vídeo intitulado de Errei e Fui Otário, que já chega à marca de mais de 2 milhões de visualizações. Nele, Everson Zoi afirma que não estaria ali para pedir desculpas, mas que assume seu erro com Camila. O que eu fiz? Não tem desculpa, não tem perdão, não tem nada pra falar, mano. Eu errei, mano. Ela, por sua vez, depois de se deparar com esse posicionamento do youtuber, enviou esse áudio pelo WhatsApp às 9h34 da noite, onde Everson Zoi publicou em seus stories, já reativado por ele. Nele, ela agradece ao youtuber pelo reconhecimento do seu erro. Vamos ouvir. Eu vi seu vídeo aqui do seu posicionamento e achei bem legal você ter assumido o seu erro, ter admitido que realmente estava errado e não ter me deixado sozinha nessa. Porque só eu e você sabe o que a gente realmente viveu, sabe o que a gente passou por vários momentos bons e ruins juntos, que não foi pouca bosta, então eu estou levando todos os comentários de críticas como pessoas desinformadas, que realmente não sabem o que aconteceu de verdade entre eu e você. Tá bom? Espero que você fique bem assim como eu estou tentando ficar. Beijão. Logo depois de ouvir o áudio da ex, Everson Zoi o respondeu dizendo que não esperava pelo envio, que o deixou mais animado essa última noite. Eu falei que ia escolher o canal porque foi coisa pessoal minha, tá ligado? Pensamentos meus, né? E o youtuber Felipe Neto voltou a ilustrar mais uma polêmica nessa manhã de segunda e foi duramente criticado por internautas. Seu nome atingia um dos assuntos mais comentados do Twitter. É que por meio de sua conta oficial na plataforma, Felipe Neto resolveu cobrar um posicionamento também do jogador atacante Neymar, mediante aos protestos nos Estados Unidos como fez outros atletas esportivos. Disse ele, Vidas negras importam, mas nem todo mundo se importa. E abaixo exibiu fotos dos tweets do Neymar com datas das postagens de até três dias atrás em nenhum deles falando sobre os atos nos Estados Unidos, como fizeram outros astros esportivos. Porém, essa atitude do youtuber não foi bem aceita pelos internautas que passaram a criticá-lo duramente. Alguns deles disseram, Entendo a tua revolta. Eu também tô revoltado. Mas forçar a barra pra influenciador se pronunciar sobre algo, por mais que seja importante, não é ajudar. Tu não é ninguém pra dizer o que as pessoas devem ou deixar de fazer. Se ele quiser se pronunciar, ele vai, bro. Se não, é da conta dele. Outro disse, Disparou outro internauta. Até o momento da produção dessa matéria, Felipe Neto não se manifestou sobre as críticas recebidas. O Canal Flagrados obteve acesso às redes sociais do jogador Neymar, que também até o momento não se manifestou sobre o caso. O Canal Flagrados segue com outras notícias a qualquer momento durante a programação. Se gostou, não esqueça de curtir. Se inscreva no canal. Até logo. Tchau.